Chico, boa noite, tudo bom? Oi Lucas, oi Lidão O senhor muito tem falado que a Shinerai e a Royal tem feito bastante esforço pra manter os mesmos preços que se cobra em uma moto no sul se cobra no nordeste, em todas as lojas porém a gente vê que ainda algumas lojas insistem em não seguir o que a concessionária pede o que a montadora pede a Honda e a Marro não vou comentar porque eles não tem interesse nisso porque as pessoas pagam porém a Bajaj consegue manter esse padrão o que se cobra em uma moto no sul se cobra em uma moto no nordeste que são as dominar e aí veio a minha pergunta o porquê de a Bajaj conseguir fazer isso de uma forma talvez mais fácil não fácil no sentido de ser fácil realmente mas de conseguir manter isso e as outras marcas, as outras montadoras teriam uma dificuldade maior em fazer isso como a Royal e a Shinerai eu não vou nem citar marcas premium tipo Thai, BMW que eu acho que eles mantêm os mesmos valores também independente da concessionária mas não vou falar porque eu realmente não sei mas por que o senhor acha que por exemplo a Bajaj consegue ainda consegue manter essa padronização e a Shinerai e a Royal tem essa dificuldade um beijo Lucas o nome disso é gestão gestão o gestor ele ele tem esse poder de impor esse padrão nos concessionários ou por força de contrato ou por força da persuasão dele através de alguns mecanismos internos que eu não sei eu posso imaginar alguns que eu vou citar aqui pra vocês mas eu não tenho a certeza porque eu não converso com o senhor Valdir com Y mas é gestão o mérito é do senhor Valdir com Y único e exclusivamente do senhor Valdir com Y e da Bajaj da Bajaj é a empresa isso eu tenho que bater palmas pro nosso gordinho querido raposa velha o nosso Oil Man bom já que a gente tá falando do Oil Man bora botar a música dele né bora lá imagine seu Valdir com colã com aquela roupa de academia dos anos 80 faixinha na cabeça e ó seu Valdir imagine fecha o olho aquela cena do inferno seu Valdir com Y lá roupa de colã de academia faixinha as e assim ó seu Valdir nosso Oil Man música dele é ele fazendo o cadmium é a música dele mérito dele da nossa raposa velha é nosso barrigudinho senhor Valdir com Y o homem que manda na Bajaj do Brasil e no nas Américas tudo hã o mérito é dele essa música é dele o nosso querido Oil Man ele consegue por força de contrato ou seja cada novo concessionário que chega ele vai lá e diz ó você tem que manter o preço pode ser tudo isso é dedução tá estou aqui especulando e como vocês tinham saudade né vou lançar aqui o aviso de especulação hein aviso 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 de especulação aviso de especulação desgraça é um aviso de especulação vou especular aqui que o senhor Valdir com Y pode colocar aí no contrato cada concessionário pode ter que ser obrigado a manter os preços é preço público sugerido da Bajaj pode ser lá no contratinho lá quando o cara ele entra no na franquia Bajaj quando ele se torna um concessionário Bajaj pode estar lá no contrato ele tem que seguir o preço público sugerido da Bajaj pode ser isso é especulação e pode ser que tenha o livre mercado pode ser que os concessionários eles tenham a livre decisão de quanto vão cobrar eu acho que isso é o mais possível que não exista nenhum tipo de cláusula que eles tenham que seguir o padrão de preço nacional eu acho que isso não tem eu acho que isso é uma é uma 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 imposição ou um pedido da da própria Bajaj pra que tenha essa homogeneidade né pra que seja único o preço no Brasil inteiro pra eles poderem ter essa força que eles estão tendo no Brasil inteiro se você vai do norte ao sul nordeste na realidade do nordeste ao sul você tem o mesmo preço de Bajaj isso é uma estratégia do seu Valdir com Y pra manter essa força porque a Bajaj onde ela chega onde ela tá ela se impõe pelo preço e aí quais são os mecanismos que o senhor Valdir com Y que aí pode ser a versão má dele pode pode se tornar uma pessoa muito malvada com um concessionário que não queira seguir esse padrão isso acontecia com algumas marcas que eu conheço eu não vou citar aqui o que que acontece se o concessionário ele não se comportar bem e ele quiser sair do padrão a montadora ela pode reduzir a quantidade de motos entregues a esse concessionário de uma hora pra outra pode ser porque cada concessionário tem uma cota né vamos supor geralmente isso acontece concessionários do nordeste recebem menos motos do que concessionários do sudeste tá tio Chico é porque não gosta do nordeste não é porque realmente no sudeste o giro é maior o poder aquisitivo é maior o giro é maior então gira muito mais moto e a competitividade é maior mas principalmente pela concentração de dinheiro né então no sudeste tanto que tem mais concessionário Bajaj no sudeste leia-se qualquer outra marca tá gente qualquer outra marca com exceção da Shinerai que está na sua maioria aqui no nordeste tá mas as outras marcas elas estão mais concentradas no sudeste então com exceção da Shinerai então quando a Bajaj ela fornece motos pro nordeste ela vamos supor que uma concessionária do nordeste eu tô é um exemplo tá receba 10 motos por mês é um exemplo 10 motos por mês todo mês e eles vendem essas 10 motos ainda faltam 10 motos porque tem muito mais demanda do que as motos que eles recebem então ficam 10 motos na fila de espera e eles vendem as 10 e essa concessionária ela fica sempre pedindo 20 olha eu quero 20 eu quero 20 pô seu Valdir eu quero 20 porque tem demanda pra 20 calma só vou lhe dar 10 enquanto as concessionárias do sudeste elas vendem 20 todo mês e ainda tem 20 na fila pra poder comprar ou seja a demanda é de 40 mas só tem 20 as concessionárias ou a concessionária do sudeste o que seu Valdir faz? se aquela concessionária do nordeste que é esperta isso acontece com muita marca é esperta ela vai cobrar ágil como ela pensa assim bom se eu só tô recebendo 10 eu quero ganhar muito em cima de cada moto eu quero lucrar o máximo em cima de cada moto então o que que eu faço? eu boto um ágil de 5 mil reais em cada moto eu lucro mais já que a matriz a montadora não quer me mandar as mais 10 que eu preciso porque a minha demanda a minha demanda é de 20 então o que que eu faço? eu boto 5 mil reais de ágil em cada moto pra poder lucrar mais já que a montadora não tá atendendo a minha demanda então eu vou tentar lucrar o máximo em cada moto vendida já que eu só recebo 10 não vou receber as 20 que eu preciso nunca eu vou lucrar o máximo e aí o que que acontece? a montadora sabendo dessa esperteza e vendo que aquela concessionária é desgarrada ela quer lucrar o máximo tirando vantagem ela faz o que? ela diz agora eu vou te mandar 5 próximo mês não vou te mandar 10 não vou te mandar 5 e aí enquanto você não parar de cobrar o ágil eu vou te mandar só 5 porque a montadora ela não faz isso logo de cara ela diz o seguinte ô concessionária por que que você tá cobrando 5 mil reais de ágil? por que que você não segue o padrão do Brasil do Brasil todo? tá todo mundo cobrando o valor de preço público sugerido por que que você tá cobrando 5 mil reais de ágil? aí a concessionária fala porque aqui inventa desculpa qualquer eu tô precisando inventa qualquer desculpa e aí a matriz a badeade eu tô falando badeade mas pode ser qualquer montadora tá gente aí a montadora ela diz assim não mas tá todo mundo cobrando o preço público sugerido vocês deveriam cobrar o preço público sugerido é uma sugestão que nós estamos lidando aí a concessionária ela faz tá mas eu preciso dane-se soda-se aí a montadora ela volta e fala olha eu acho que vocês deveriam colocar o preço público sugerido então a montadora ela fica sempre sugerindo o gestor da montadora no caso o seu Valdir Coibson eu não estou dizendo que ele faz isso eu estou dizendo que pode ser que ele faça isso e outras montadoras fazem isso eles ficam sugerindo sempre olha você deveria seguir o preço público sugerido você deveria seguir se a concessionária continua sendo desgarrada e continua querendo sacanear sair do padrão de toda a rede e querer fazer a regra dela o que a montadora faz a matriz ela simplesmente ao invés de entregar as 10 entrega as 5 e vai ficar entregando 5 até eles tomarem tendência e aí o que acontece aquela concessionária que vendia 10 e ainda tinha demanda para mais 10 só vai vender 5 e 15 pessoas vão ficar na fila e eles só vão receber 5 todo mês todo mês todo mês até eles cederem eles vão perdendo venda eles vão perdendo como poder girar a estrutura e aí fica inviável para eles então a forma da montadora pressionar eu digo isso porque várias marcas fazem isso então pode ser que o seu Valdir pode ser não estou dizendo que ele faz isso ele pode usar esse método de persuasão para as concessionárias que não seguem o padrão pode ser existem outras formas também mas peças também eles podem não entregar peças não somente motos mas peças por exemplo a concessionária ela precisa de uma quantidade X de peças eles não entregam a quantidade X de peças eles começam a entregar menos essa é uma forma de persuadir a concessionária a seguir o padrão agora existem montadoras que não querem saber tipo dane-se dane-se pode cobrar o preço que você quiser existem montadoras que eu vou dizer o caso da Honda que ela é tão grande que ela nem tem poder mais sobre as concessionárias porque as concessionárias já tem uma associação gigante de concessionários que é o caso da Assor Honda a Assor Honda manda no comercial da Honda literalmente se a Assor Honda virar para o povo do comercial da Honda e falar peidem dancem pulem 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 numa perna só agora plantem bananeira agora cuspam na cara um do outro eles fazem então seu Valdir ele tem feito um trabalho muito bom de manter essa rede da Bajad segura firme e coesa mantendo o preço do nordeste ao sul então isso é um é um valor dele e que eu preciso dizer para vocês é dele e da própria Bajad Bajad Brasil e a Bajad em Índia isso precisa ser louvado porque isso nunca foi feito quando se fala numa moto popular eu não estou falando das motos de maior valor agregado que também tem preço público o preço é igual no Brasil todo mas quando a gente fala de moto popular moto mais acessível a Bajad foi a primeira no Brasil a alcançar isso existem montadores que estão tentando e falhando de forma vexatória e não conseguem por quê? porque não tem ou o carisma ou a forma de persuasão que o seu Valdir tem conseguido então essas montadoras deveriam aprender com o seu Valdir com Y seu Valdir com Y oportunidade para o senhor abrir um curso no Hotmart abre o curso bota a sua foto bonita rechonchuda bota lá na foto no Hotmart aprendendo a persuadir concessionários com o senhor Valdir com Y aí assim que abre a quando abre o Hotmart você podia botar a sua música o povo lá já e você pessoalzinho aí apareceu você lá de polão vamos lá turminha antes vamos aquecer vamos fazer o aquecimento primeiro para a barriga agora vamos lá vamos lá estirar e puxa vai atr.com pede subiu 1,4 economia tá crescendo moto nova eu tô querendo mas será que tá valendo dinheiro no bolso sempre bom mas preço sobe fica ruim as montadoras tão de olho querem achar car até o fim Economia vai subindo, consumo vai expandindo Moto nova tá chamando, mas o preço tá quebrando Será que eu vou conseguir a nova que eu tanto quero? Ou vou ficar só na vontade e o preço seguir eu espero? Sobe o PIB, sobe o preço, meu sonho fica incerto Cada dia mais distante, moto nova num deserto Economia vai subindo, consumo vai explodindo Moto nova tá chamando, mas o preço tá quebrando Economia vai subindo, consumo vai explodindo Moto nova tá chamando, mas o preço tá quebrando Sobe o preço tá chamando, mas o preço tá quebrando